Fala galera, aqui quem fala é Juan de Lima e está começando mais um boletim de notícias aqui no canal do Pedrosa Então roda a vinheta Muito bom dia torcedor vascaíno, muito bom dia torcedora vascaína Aqui quem fala é Juan de Lima, jornalista aqui no canal do Pedrosa E vamos trazer mais um boletim de notícias aqui hoje com muita informação Vamos falar sobre Abel Braga que está próximo aí de ser anunciado como diretor técnico do Vasco Vamos falar sobre Pedro Raul, isso mesmo, temos informação aqui sobre Pedro Raul Vamos falar sobre Júnior Ruski, já chegou ao Brasil Vamos falar aí sobre Vasco e 777 Partners Paulo Braga deve permanecer ainda um tempo na Europa, enfim Então vamos atualizar você torcedor vascaíno de tudo que está acontecendo aí nesses últimos dias Além disso é claro, com muita informação com tudo que você torcedor vascaíno merece Então já peço aqui para se você puder deixar o like no vídeo, por favor Ajuda esse projeto aqui meu com o Lucas Pedrosa A gente está sempre dando informações exclusivas, seja aqui no canal ou até nas nossas redes sociais Que estão aqui no Twitter, está aqui na descrição O Twitter de Pedrosa também, os nossos Instagrams também Para você seguir e ficar aí por dentro de tudo que está acontecendo Bem, e claro, se você não for inscrito nesse canal Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações Que a gente tem vídeo aqui todo dia para você, torcedor vascaíno Vamos logo partir para as informações, que é isso que interessa Vamos falar logo sobre Abel Braga, isso mesmo Porque a informação foi dada por mim e o Lucas Pedrosa em parceria A gente apurou junto, mais uma vez aí Eu e ele dentro do canal do Pedrosa apurando mais uma informação E foi postado pela gente nas nossas redes sociais A informação é a seguinte Abel Braga está sim, muito próximo de ser anunciado E de fechar para ser o novo diretor técnico do Vasco Faltam apenas pequenos detalhes Uma fonte nos revelou que teria cerca de 99% aí De probabilidade de chance de acerto Está muito bem encaminhado Essa questão aí de Abel Braga ser o novo diretor técnico do Vasco É um cara vencedor O diretor técnico ele vem para fazer esse elo Entre a comissão técnica e jogadores com a diretoria Com essa nova diretoria, esse novo modelo de gestão do Vasco Que é esse modelo de gestão da Vasco Saf Na qual é liderado por Paulo Brax Enfim, então esse elo aí deve ser feito por Abel Braga Além de também, muito provavelmente Eu acho que Abel deve vir também como um escudo também Abel Braga ele sabe fazer isso Ele sabe ser um pouco desse escudo Para essa questão aí Para novos treinadores Talvez possa vir um treinador Que muita gente não conhece Enfim, então pode ser que Abel Braga venha a surgir Como esse cara que seja o escudo Como para-raio aí Para essa diretoria Além de fazer toda essa ligação Porque Abel Braga entende o sítio do futebol Muita experiência aí É um cara super vencedor Já foi campeão mundial Enfim, então a gente tem que respeitar bastante Abel Braga Conhece o Vasco Já foi jogador do Vasco Já foi treinador do Vasco Enfim, o filho dele é Vascaíno Cheguei a conversar com o filho dele Enfim, muita coisa aí para a gente falar bastante Sobre essa questão de Abel Braga Que também está querendo bastante Pedrosa conversou com uma fonte próxima a ele Que disse que ele falou assim Tomara que dê certo Ou seja, ele está querendo bastante muito isso Ele quer trabalhar no Vasco Isso é fundamental Você estar com essa vontade Muitas vezes se discutia Essa questão sobre Abel Braga Em relação à vontade dele Se ele estaria ou não motivado para ser treinador E aí como diretor técnico Quem sabe fazer esse trabalho Ele é um cara que entende bola Entende futebol Muita trajetória Muita história Dentro dessas quatro linhas Aí ele tem Na verdade ele fica do lado de fora Mas tem também dentro das quatro linhas Que ele foi um grande zagueiro Principalmente também no Vasco Enfim Então aí tem uma boa caminhada Para ajudar aí o gigante Nesse novo ano de 2023 Bem, a outra informação aqui para a gente falar É sobre o dono do Bordeaux Que confirmou o interesse do Vasco No volante Francérgio Isso mesmo Ele é um volante brasileiro Que atua no Bordeaux Tem 32 anos E teve seu nome ligado aí Ao Vasco nas últimas semanas O jornalista Carlos Bebert Do seu portal Jogada 10 Conseguiu apurar que existe sim O interesse E a confirmação veio pelo Também pela parceria aí Com o jornalista francês Nicolas Paulorzi Da RMC Esporte setorista do Bordeaux Ao dono do clube Gerard Lopes Francésia está na Europa Desde 2014 E já atuou aqui no Brasil Pela camisa do Internacional De Porto Alegre E foi para o Marítimo de Portugal Nesse sentido também foi Passou três anos no Marítimo Depois foi para o Braga E agora está aí no Bordeaux Da França Então é mais um aí Que desses vários nomes Que vão ser especulados aí no Vasco Existem vários jogadores Que estão aí sendo analisados Pela diretoria Pelo departamento de análise Enfim Então é mais um desses Que está aí interessado Não significa que tenha Negociações ou algo do tipo A informação não fala sobre isso Mas a gente tem que Ficar aí de olho Porque muito se fala Sobre o Vasco não está fazendo nada O Vasco não está atuando De forma séria Nesse mercado de transferência Apesar de pouco tempo Mas dá para ver Muita movimentação Talvez não tenha fechado A gente vai falar aqui um pouco Sobre negociações Que estão próximas De ser fechadas Mas existe um planejamento A gente também tem tempo Tem aí toda A Copa do Mundo Enfim Toda a questão aí Ainda para o ano que vem Fora que ainda tem o Carioca inteiro Para experimentar muita gente Eu entendo A ânsia do torcedor A ânsia De querer A ansiedade De querer ver esse time Bem De querer ver logo Esse time bom Um time competitivo Mas a gente também tem que ter paciência E que vai dar tudo certo Nesse ano 2023 O Vasco vai sim Eu tenho certeza E convicção Que o Vasco vai sim Ter um time bastante competitivo Para esse ano 2023 Bem Agora vamos falar Sobre negociações Que já estão muito Bem encaminhadas E muito próximas De serem oficializadas A primeira delas É do Júnior Russo Que a informação inicial Foi dada Por Lucas Pedrosa Aqui também no canal Junto com o Vene Casa Grande Eles trabalham juntos No SBT também Tenham essa parceria Eles deram Que o Júnior Russo Já estaria muito bem Encaminhado com o Vasco E já está Basicamente acertado E o volante Já desembarcou Aqui no Brasil Ele que rescindiu Com o Orlando City Foi a última temporada dele Foi pelo Orlando City E vai realizar Exames médicos A expectativa Que seja anunciado Até o início de dezembro Ele tem 33 anos Chegou a São Paulo Acompanhado da família Dos Estados Unidos Rescindiu com o Orlando City Como já disse E tem um acordo Já com o Vasco Júnior Russo Já atuou por clubes Aqui Como Corinthians E Atlético Mineiro E queria sim Voltar a atuar No futebol brasileiro Outro que está Muito bem aí Encaminhado Para ser contratado Pelo Vasco É o atacante Pedro Raul Isso mesmo Ele que foi Vice-artilheiro Do Campeonato Brasileiro Excelente atacante Aí alto Muito forte Com muita Muita disposição Pedro Raul De 24 anos apenas E sim O Vasco Está muito próximo De anunciar A contratação dele A oficializar Essa contratação dele Está muito bem Encaminhado o processo Com o próprio jogador Já está tudo Já está tudo acertado Entre Vasco E o jogador Agora falta aí A questão só com o clube Lá da Do Japão Que O Vasco já fez A proposta Inclusive A informação foi dada Por Jean Faísca Do canal Da Atenção Vascaínos E é Essa informação Sim que tem É que o Vasco já fez A proposta oficial Ao time japonês E deve aí Nos próximos dias Estar aceitando E o Vasco está anunciando Aí novo atacante Para assumir Aí quem sabe A camisa 9 do clube Bem a última informação Aqui do vídeo Para a gente falar É sobre o Vasco Que vai se reunir Com a 777 Na Itália E essa semana Deve ter muitas novidades Em relação a isso O encontro Paulo Brax Com dirigentes do grupo Será entre terça e quarta E definirão Questões estratégicas De investimento Para o clube Avançar Na busca por reforço Essa informação Já tinha sido dada Aqui no canal Por Lucas Pedrosi Que falou Que essa viagem De Paulo Brax Seria fundamental Para essa questão Aí do De investimento De planejamento De como seria O ano 2023 Para o Vasco Por isso Era tão essencial Essa viagem É tão essencial Essa viagem Não só para contratar Jogadores Ou falar com treinadores Que é o que está acontecendo Paulo Brax Está conversando Com treinadores Tem essa informação Que ele tem Se reunido Com treinadores No entanto Não tem nada fechado Não tem nenhuma negociação Até porque Passa por esse aval Aí de dirigentes Da 777 Porque existe Um planejamento Financeiro E para tudo isso Luiz Melo Não deu muito detalhe Sobre essa questão De orçamento Do clube Porque exatamente Paulo Brax Está resolvendo Essa questão De orçamento De quanto será gasto Com contratações Com infraestrutura Tudo Para o ano 2023 Com a 777 partners E é por isso Que Paulo Brax Está também na Europa Não é só por isso Mas é um dos motivos É esse Paulo Brax Está na Europa Então a gente tem que ter paciência Essa semana Sim terá novidades A gente tem certeza disso Tanto em relação A nome de jogadores Treinadores Que devem surgir Aí a gente vai estar Sempre aqui apurando Eu e Lucas Pedrosa Juntos Dando informação aqui Para você no canal Então a gente já pede Para você deixar o like Comentar O que você achou Dessas questões De Abel Braga No Vasco O que você acha dele Você acha um bom nome Quanto você acha Que o Vasco deveria Ter de orçamento Para contratar jogadores O que você acha Que seria razoável Enfim Se você achou os nomes De Júnior Orocio E Pedro Raul Bons nomes Enfim Então comenta tudo aqui Esse foi mais um vídeo Eu agradeço demais Peste-se com um pouco Na minha voz Estou um pouco doente Ainda vou fazer Exame até de Covid Hoje Mas eu agradeço Já Desde já Ok? Segue aqui A gente Nas nossas redes sociais Que vou estar Sempre atualizando Vocês lá Curta aqui o vídeo Se inscreve no canal Se não for inscrito Muito obrigado Um ótimo dia Para você Vascaíno E tchau